Olá, domingo foi o último dia de atividades da cúpula do G20 realizada na Austrália, em Brisbane. A presidenta Dilma Rousseff participou do encontro que reuniu as maiores economias do mundo. E entre as atividades da presidenta Dilma Rousseff, ela participou de encontro bilateral com o presidente da China, Xi Jinping. Dilma Rousseff iniciou o encontro bilateral agradecendo o presidente chinês pelos avanços na relação entre os dois países, principalmente depois da visita dele ao Brasil em julho para a reunião do BRICS. Esses avanços estão relacionados ao setor aéreo e incluem a negociação para a venda de aeronaves da Embraer para a China. A presidenta Dilma comentou também a assinatura de um protocolo que trata da liberação da venda de carne bovina para a China. A carne brasileira estava embargada desde 2012. A expectativa é vender de 800 milhões a 1 bilhão e 200 milhões de dólares para a China em 2015. A última sessão plenária do G20 foi realizada na manhã deste domingo, horário local. Os chefes de Estado e governo debateram sobre dois temas centrais. Crescimento econômico e geração de empregos, especialmente os níveis de empregos, que devem melhorar nos próximos anos. Otimizar o comércio bilateral também foi uma das resoluções das plenárias do G20. Energia elétrica a custos acessíveis e educação como forma de inclusão social e difusão do progresso também foram debatidos durante a cúpula. E ao final dos compromissos oficiais em Brisbane, Dilma Rousseff concedeu entrevista coletiva à imprensa. Ela falou sobre os próximos passos do G20 em relação ao crescimento econômico e aos níveis de emprego que devem melhorar. Essa reunião do G20 foi uma reunião importante no sentido de definir os próximos passos. principalmente porque todos nós consideramos, dentro da reunião, que teria havido uma frustração do crescimento. Se esperava no início do ano um crescimento mais robusto. E esse crescimento não se verificou da forma como a gente esperava. E, tanto no que se refere à Europa como ao resto do mundo, uma série de problemas decorrentes do baixo crescimento apareceram. E, basicamente, o que se verifica é que o emprego continua sendo um dos principais problemas, tanto econômicos como sociais, em todas as economias desenvolvidas da Europa e também em outros países do mundo, principalmente já na Ásia e também na própria América Latina. O Brasil ainda mantém uma taxa elevada de emprego e esperamos que os próximos anos, para todos os países do mundo, seja mais propício ao crescimento do que tem sido até então. Nós também avaliamos bastante alguns dos aspectos do comércio internacional. É uma preocupação clara do G20 a discussão sobre o que o comércio bilateral, e também o plurilateral, ele não substitui a necessidade de uma rodada mais compreensiva que a rodada de Doha. A rodada de Doha, ela deve voltar à mesa com um plano de trabalho mais sistemático, uma vez que um dos seus obstáculos, que foi o acordo entre os Estados Unidos e a Índia, foi superado, pelo menos ao que tudo indica. Então, nós esperamos que isso seja também um elemento de estímulo e de garantia de um nível mais elevado da atividade econômica, decorrente da possibilidade de você destravar o comércio internacional. Uma outra questão, que foi também muito discutida, é a questão do fundo monetário, da reforma do fundo monetário internacional, que, como todos vocês aqui sabem, havia sido decidida e que teria de ser cumprida até 2010, que seriam reconsiderar a correlação de forças internacional e dar mais peso aos países em desenvolvimento, os países até que estão representados no G20 dentro do fundo monetário. Seria a reforma das cotas, basicamente. O que ficou claro é que se não houver saído, ou seja, se não for provada essa reforma, no âmbito de todos os membros, aí no caso dos Estados Unidos, nós procuraremos, os ministros da Fazenda, do G20, vão procurar soluções alternativas para que tanto a 14ª como a 15ª rodada sejam efetivadas de forma a garantir que essa nova correlação de forças que emerge do mundo atual se reflita na relação com o fundo monetário. Além disso, nós definimos a necessidade de acesso universal à energia, e isso inclusive está nas declarações, a custos acessíveis. No caso do Brasil, nós estamos, em termos de energia elétrica, numa situação bastante razoável, porque hoje nós temos mais de 99% da nossa população atendida por energia elétrica e, portanto, em termos de universalização, nós universalizamos. Isso não significa que os 0,6% que faltam não têm de ser atendidos, pelo contrário. Mas são populações que vivem em situações mais distantes de todo o sistema interligado nacional e, portanto, terão de ser atendidas, por exemplo, no nosso caso, com energias alternativas. No caso do resto do mundo e dos países do G20, você tem casos mais extremos. No caso, por exemplo, da Índia, da própria China, você tem ainda grandes espaços não universalizados. Mas essa é uma questão fundamental. Um outro fato é que nós definimos a importância também do G20 tratar da educação como sendo não apenas uma questão social, mas uma questão econômica fundamental. A educação, principalmente, como forma de inclusão social, mas também como forma de difusão do progresso em toda a sociedade. Por último, eu queria dizer para vocês que essa reunião do G20, ela teve uma característica que foi, eu acredito, diferenciada, que foi o fato de uma preocupação grande com os processos de universalização, de levar as questões principais dentro de uma ótica de universalizar, no caso, a energia, no caso, também, eu acho fundamental a educação. E isso, do ponto de vista, eu acredito, da economia, também é uma grande vantagem. Nós não podemos achar que economia não tem esse componente social, pelo contrário. Eu acho que uma das coisas que o Brasil aprendeu é que economia também, ela precisa de uma certa difusão, não só, por exemplo, da universalização da luz, da água e de vários outros serviços, mas também da universalização da educação e da educação de qualidade. Isso, eu acho que é um aprendizado que nós tivemos no nosso próprio país.